no vídeo. Esta história, ela é real. Então, desculpa, 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 desculpa. Então, eu espero que gostem do vídeo. Um bom vídeo para vocês. Então, como vocês viram no título do vídeo, parece uma história emocionante e tal, mas esta história não é assim. Tu estás bem no fundo do buraco. Então, esta história foi num dia de praia. Um dia de praia, é normal, ok. Isto foi num dia de praia. Então, eu gosto disso, de praias. Ah, ah, porque eu gosto. E naquele dia eu estava na praia, entrar na praia, na Torreira, em Aveiro. Porque eu fui aí, porque aí viram os meus primos, a minha avó, a minha tia e etc. E também, eu quero dizer outra coisa. Eu já não lembro como é que estava o mar, mas eu me lembro que quando nós fomos lá, estava... Como é que se diz? Muitas pedras. Mesmo. Muitas pedras. No início do mar, estava um montão de pedras. Tu nem imaginas. E, então, começamos a brincar com... E nós, começámos a brincar com pedras. Com pedras. Até fingimos que as pedras são serupistas. Ai, crianças. Espera, mas eu sou uma criança. Esquece o que eu disse. Esquece o que eu disse. Mas, mas, então, quero dizer... Outra coisa. Nós começámos a fazer construções com areia. E também tinha de ser alguma areia um bocadinho molhada. Porque, assim, se fosse areia seca, as construções iam cair muito rápido. E, então, fizemos com areia molhada. Sim, fizemos com... Com uma areia molhada. Isso, porque... Ai, nós gostávamos de areia molhada. Também, areia molhada faz uma proteção mais... Mais forte. Não. Proteção mais forte, não é? Não, é? Eu acho que eu já disse mais explicar de areia... Ai, meu Deus. E eu continuar. E eu... E eu, quando era pequeno... Eu prometo. Eu não sou mais assim. Eu não sou mais assim. Eu gostava de chupar pedras. Chupar qualquer coisa, meu. E vocês já sabem qual é o significado do vídeo. Como eu engolhi uma pedra. Agora começou mesmo. E depois fiquei chupar, chupar, chupar a pedra. Mas só fui às vezes, não. Brincadeira. Não chupei totalmente o dia todo. Porque se os meus pais já me estavam a avisar. E também eles me avisavam para não chupar coisa. Eu acho que esse sábio veio do meu primo. Porque o meu primo, quando tinha uns oito anos, pai, eu tinha... E eu tinha uns seis. E eu tinha uns seis anos. Pai, eu tinha uns seis anos, eu acho. Ele chupava coisas com... Como legos. Feito assim. E agora eu era assim. Eu era. Eu já não sou. Eu já não sou. Eu já não sou. Eu já não sou, ok? Eu já não sou. Eu também chupava muito leg. E eu chupava. Chupava. Não é agora que eu chupo. Eu nunca vou contar isso para vocês. Mas, então, a continuar. Estive a chupar, a chupar, a chupar. E eu acho que vocês já sabem o que é que aconteceu. Engoli a pedra. Fiquei muito aflito. Aquela hora. Que nós já tínhamos comprado Umas bolas de baralhinho. E eu engoli a pedra. E eu fiquei muito, muito. Muito aflito. E vocês não sabem Quando eu fiquei aflito. Então, fiquei tão aflito. Tão aflito. Que eu comecei A tossir muito. E eu não sei o que mais. Então, esperam Que tenham gostado Do vídeo. Então, adeus.